O que a gente quer mostrar para vocês, não é sair por aí colocando na mídia o que a gente está fazendo por fazer, é acreditar. É um trabalho de sonho, né? O sonho não acaba nunca. Hoje ela atende mais de 200 jovens, né? Isso é muito importante no contexto que a gente está vivendo. Tem muita gente envolvida. A gente vai poder ajudar da melhor forma possível, né? Educação, comprometimento, parabéns a todos vocês, vocês estão em caminho certo. E conte comigo, se vocês precisarem, eu puder ajudar a todos vocês. Quero te parabenizar e te dizer que também estou do seu lado sempre precisar. É a Rede Cidadã e a Guarda Municipal que estamos recebendo todos vocês aqui para apresentar oficialmente a nossa casa. ensinando o que a Rede Cidadã quer passar para a comunidade, que é solidariedade. E para que a gente possa crescer, aprender e muitas vezes a gente precisa do suporte, de um ombro amigo, de um apoio, de um projeto como esse, para que a gente possa se reencontrar. Prefeitura de Ouro Preto E para que a gente possa crescer com a общеação. E para que a gente possa crescer? E para que a gente possa crescer.